Fitor, o que que é isso que tá acontecendo, mano? Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? É um saco. Eu vou passar um bebito pra ficar prego. Já vou. Eu vou chamar a favela pra presenciar. Eu vou convidar todo mundo na PSN pra entrar nessa parte. Ihhh, acho que era a falsa, hein? Falei que ia convidar os garotos. Vai explodir! Ele deu uma pausa pra dar uma risadinha. Nossa, eu acho que ele virou um trator e foi embora. F***ing record. F***. F***! 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 Brunes de Bagui Victor Lispector, 2016 Galera, cadê vocês? Nossa, mano, depois dessa eu até fiquei meio triste Jogar de madrugada O que vocês vão fazer? Sei lá, vamos dançar um break, né? Por que não? Por que jogar Rainbow Six? Nossa, um break que é melhor Bora! Meu Deus! Se não der, eu devo ter baixado ainda Jogar os HG, monstro Você jogava, fica quieto, babaca Ainda falava que era mó bom no PVP e mentia Mentia nada, era melhor que você três vezes Ganhou de moça de olho fechado Meu divino Gente, bora achar um gringo escroto e vir jogar ranqueado Boca, velho Acho que isso é um não Não, sem ranking, sem ranking Bora fazer zoeira na casual Hoje Tchau Tchau